Fluminense tem interesse em Renato Augusto para a próxima temporada, Manchester United vai manter o atacante Anthony e Barcelona tem muito interesse no volante Kimmich. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você do Mercado da Bola. Se você tem mais de 18 anos, te convido a conhecer a casa de apostas Bet365. A Bet365 é uma casa de muita credibilidade, que tem odds competitivas, proporciona depósito e saque via Pix, fora que lá é o lugar certo para você unir, diversão a apostas, fora que você consegue na Bet365 assistir aos jogos ao vivo nos quais você está apostando. A Bet365 proporciona para você acesso aos principais campeonatos do mundo e também a uma grande diversidade de mercados, fora que tem um layout bem simples para você poder utilizar. Para se cadastrar agora na Bet365 é simples, só você clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição e se quiser ganhar um bônus de boas-vindas, use o promo code VINI365, do jeito que está na tela e estará na descrição. Lembrando que novos clientes podem ganhar até R$200 com o bônus de boas-vindas da Bet365. Basta você fazer uma aposta de no mínimo R$30 depois de entrar na casa que você já vai ganhar 100% desse valor como esse bônus. Lembrando que a Bet365 sempre está pronta para te ajudar. Então, qualquer dúvida ou qualquer problema que você tiver, acesse o chat Bet365, que está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Importante, uma coisa que eu sempre falo para vocês, a Bet365 é uma casa de apostas e é destinada apenas para maiores de 18 anos. Então, não entre na casa achando que você vai ter alguma renda extra e de forma alguma coloque na plataforma algum valor que pode vir a te prejudicar, como na sua casa, na sua vida pessoal. A Bet365 é algo exclusivo para entretenimento. Então, jogue sempre de maneira responsável. A edição dessa quarta-feira do Mercado da Bola vai começar pelo futebol europeu, onde tem jogador do Liverpool que interessa já o futebol italiano para 2024. Eu estou falando do meu campo espanhol, Thiago Alcântara, de 32 anos. Jogador que tem contrato com o Liverpool até o final da temporada e não tem jogado na atual temporada. Para quem não sabe, o Thiago não joga desde a temporada passada porque ele acabou lesionando o quadril, teve que passar por uma cirurgia e, nesse momento, está em fase de recuperação. Está retomando o seu nível físico para que ele possa voltar a jogar. Todo mundo sabe, o Thiago é um baita jogador, mas, infelizmente, está sempre no departamento médico. Agora, a segunda informação do Ficharres, da Espanha, Inter de Milão e Juventus têm interesse na contratação de Thiago para a próxima temporada. A tendência é que ambas as equipes avancem para uma negociação com o Thiago caso ele, de fato, não renove com o Liverpool e venha ficar livre no mercado. Ainda na Inglaterra, agora nós saímos do Liverpool e vamos para o Manchester United. Nos últimos dias, vocês até acompanharam aqui no canal que diversos veículos do Brasil e da Inglaterra colocavam o atacante Anthony com a possibilidade de ser emprestado ao Flamengo e o Flamengo venderia o Gabigol para o Manchester United. Pois é, segundo a informação do jornalista Fabrício Romano, essa negociação não tem chance nenhuma de acontecer. O Anthony até está mal hoje no Manchester United, é uma realidade. Porém, os Diabos Vermelhos gastaram uma nota pesada nele e não pensam em se desfazer dele nesse momento. Ele deve ficar pelo menos até o final da temporada. Anthony, que tem 23 anos, na atual temporada 11 partidas disputadas, não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência, muito pelo contrário. Ele tem sido até bastante criticado pelo seu comportamento dentro das quatro linhas. Pouco objetivo e, por muitas vezes, descontrolado. Ainda agora para a Espanha, segundo a informação do jornalista Rudy Gallet, o Barcelona tem como prioridade para a próxima janela de verão a contratação do volante alemão Joshua Kimmich, de 28 anos, do Bayern de Munique. Kimmich é hoje, indiscutivelmente, um dos melhores do mundo na sua posição. Bom marcador, tem bom passe, tem liderança e o Barcelona já o enxergava há um tempo como o sucessor de Sergio Busquets. É que aquilo, o Barcelona não tem muito dinheiro. Ainda assim, vão fazer uma tentativa pela contratação do Kimmich, que tem contrato com o Bayern de Munique até 2025. Inclusive, segundo a informação também do Rudy Gallet, o Bayern está ciente de que pode, em breve mesmo, perder o Kimmich. Até para isso, eles já têm o João Palinha, meu campo português do Fulham da Inglaterra, como seu possível sucessor. Na atual temporada pelo Bayern, Kimmich foi a campo em 15 partidas. Ele ainda não marcou nenhum gol, mas já contribuiu com cinco assistências. Muito bom jogador e que eu enxergo com a cara do Barcelona. Aproveitando esse gancho de futebol espanhol, vamos sair do Barcelona e vamos agora para o Real Madrid. Porque por lá, tem mais uma renovação de contrato oficializada. Após Vinícius Júnior e Rodrigo, agora foi a vez do meu campo francês, Eduardo Camavinga, de 20 anos, ter o seu contrato renovado. O Real Madrid acabou renovando com o Camavinga até 2029. E seguindo os exemplos das renovações de Vinícius Júnior e Rodrigo, ele também vai ter uma multa recisória de 1 bilhão de euros. É a maneira que o Real Madrid tem encontrado para se blindar do assédio de equipes da Arábia Saudita. Então Camavinga, tudo certo, renovado até 2029. Agora os próximos passos do Real Madrid são renovar com o uruguaio Federico Valverde e com o zagueiro brasileiro Éder Militão. Agora vamos para o futebol brasileiro, começando pelo sul do país. Onde o Grêmio para 2024 pode ter uma mudança significativa no seu ataque. Todos já sabem que Luizito Soares não fica no clube para a próxima temporada. A questão é que pode te surpreender o nome que pode vir a substituir o artilheiro uruguaio. Com a chance de Soares indo jogar no Inter Miami dos Estados Unidos, segundo informação do jornalista Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba, o Grêmio já tem interesse na contratação do atacante Davidson de 32 anos, que hoje está jogando pelo Cuiabá. Tem contrato com o Cuiabá até o final de 2024, mas a tendência é de que deixe o clube ao final desse ano porque tem tido alguns conflitos com a torcida. Então, em breve, Davidson pode chegar a Porto Alegre e ser o substituto de Luizito Soares. Davidson, que apesar de ser considerado por muitas pessoas um meme, ele tem feito uma boa temporada pela equipe do Cuiabá. 40 jogos até o momento, 15 gols marcados e duas assistências. Desses 15 gols do Deivinho, 10 deles foram marcados no Campeonato Brasileiro. Agora vamos para São Paulo e vamos falar do atual campeão da Copa do Brasil. O São Paulo, que para 2024 já está de olho em vários nomes, ainda mais porque é um ano em que o Tricolor volta a Libertadores, então mais do que nunca quer ter um time competitivo. Temos aqui dois jogadores que entraram recentemente na mira do São Paulo. Segundo informação do jornalista André Hernan, o São Paulo tem interesse na contratação do atacante Ferreirinha da equipe do Grêmio. Jogador de 26 anos, contrata até o final de 2024 e que não se sabe ainda se renova ou não renova com o Imortal. Então ele já é um primeiro nome que o São Paulo está monitorando, ainda não tem nada muito avançado. É apenas um primeiro interesse. Segundo informação do jornalista Tiago Fernandes do Portal Gol, o outro nome que interessa ao Tricolor nesse momento é o volante Zé Welleson, de 28 anos, da equipe do Fortaleza. Jogador que tem feito um baita ano e tem contrato com o Leão até 2026. No caso do Zé Welleson, segundo o Tiago Fernandes, o São Paulo já tem avançado um pouco mais, está em negociações e está otimista em fechar com ele para 2024. Então esses são os dois mais novos nomes que estão na mira do São Paulo. Ferreirinha, do Grêmio, de 25 anos, e Zé Welleson, de 28, do Fortaleza. Volante. Então, dois bons nomes na minha opinião, sendo bem sincero. Você somando esses bons nomes a Rodrigo Nestor, Lucas Moura, Rames Rodrigues, Caleri, Beraldo, pouco a pouco o time do São Paulo vai ficando ainda mais competitivo para jogar esse a Libertadores. Agora vamos para o Rio de Janeiro. Vamos falar do ainda líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo. Não é um segredo para ninguém, o Botafogo nesse segundo turno do Brasileirão tem sido uma baita decepção. O clube tem uma das piores campanhas em comparação aos outros 19 clubes e está com sério risco de perder essa liderança que eles cultivaram desde o começo do campeonato. Então, como nesse momento o Botafogo está com um técnico interino que é o Lúcio Flávio, muito tem se comentado do Botafogo para essa reta final, para essas últimas rodadas, ter um técnico de ofício. Segundo a informação do jornalista André Hernan, nos bastidores essa possibilidade tem sido sim discutida. E o Botafogo trabalha nesse momento com o nome do técnico Kuka para assumir a equipe nas últimas rodadas. Ainda não é uma certeza, é algo que tem sido discutido, mas pode acontecer. Kuka, de 60 anos, nesse momento está livre no mercado e teve como último clube, ainda em 2023, o Corinthians. Ele fez dois jogos à frente do Timão, só que acabou ele mesmo pedindo para ir embora após muitas críticas quanto a histórias envolvendo prisão no seu passado. Então, muita gente é resistente a uma contratação do Kuka por esse sentido. Mas é inegável, o Kuka é ainda, na minha opinião, um dos melhores técnicos do futebol brasileiro e sabe o caminho para conquistar títulos. É que aquilo também. Trabalhar com Kuka é muito desgastante. Só vocês verem que praticamente todo time pelo qual ele passa e tem sucesso, ele não renova o contrato para a temporada seguinte, porque o trabalho fica difícil. E ele já fez isso no Flamengo, no Palmeiras, no Atlético Mineiro, não é uma novidade. E agora, para encerrar o vídeo, vamos falar do atual campeão da Libertadores, o Fluminense, que também está se movimentando bastante no mercado. Já com vaga carimbada para 2024 para outra Libertadores, agora em breve vai jogar o Mundial, o Flu está de olho no mercado da bola. E um jogador que interessa bastante ao clube, segundo a informação do jornalista Samir Carvalho, é o meu campo, Renato Augusto, de 35 anos, da equipe do Corinthians. Renato que hoje tem contrato com o time paulista só até dezembro, até o final dessa temporada. E ele ainda não chegou a um acordo por uma renovação, o que significa que Renato já está em condições de assinar um pré-contrato e ir a custo zero para qualquer outra equipe. Então o Fluminense já tem interesse e vai acompanhar os próximos passos do Renato. Jogador que inclusive já se revelou ser muito fã do trabalho de Fernando Diniz. E é uma coisa que todo mundo já sabe também, para o Fluminense não tem muito esse problema de idade. Só vocês verem, o Fluminense acabou de ser campeão da Libertadores com um goleiro de 43 anos que é o Fábio, com um zagueiro de 40 anos que é o Felipe Melo. Então o Fluminense pode contratar o Renato e sem problema dá por exemplo dois anos de contrato para ele. Ainda mais que todo mundo sabe que o Renato joga muita bola. Nessa temporada pelo Corinthians, entre idas e vindas do Departamento Médico, Renato Augusto disputou 40 jogos. Foram 5 gols marcados e 8 assistências. Agora chegou o momento de você deixar sua opinião aqui nos comentários sobre as notícias desse vídeo. Comenta sua opinião que eu quero muito saber o que você pensa. Então bom galera, essa foi a edição dessa quarta do Mercado da Bola. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto, fiquem com Deus. Vini Weiger aqui, valeu, falou e... fui! Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma